O confronto que vai dar sequência a essa décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É mais um dia sem chuva aqui em Brasília e já está assim há cerca de 70 dias. A umidade relativa do ar continua muito baixa. O árbitro autoriza. O árbitro autorizou o Jadson. Levantamento feito. A bola passa por todo mundo e vai saindo em tiro de meta. Mais perto pelo Breno. Ele para, fica de frente para o zagueiro. Puxa ali para a linha de fundo. Deu uma balançada no Breno. Bom, o passe. Jadson deixa a bola escapulir. Martins Silva agarra firme. Acionando o Pedrinho. Já na área. Puxou para a canhota. Tem cruzamento. O Romero age. O Breno manda para frente. Um presentão agora para o André Zilz. Ele aciona e abre o Pikachu. Abre na ponta. O Pikachu arrisca de longe. Assustando o Ricardo Graça. Manda Luiz Gustavo também. Partiu a cobrança do Evander. O toque de cabeça. Cássio Spalma. Vem a sobra. O chute para fora. Na batida de André. E o Vasco teve tudo para marcar o primeiro. Antes uma cabeçada aqui. Clayson deu uma esticada à frente. O Corinthians vem. A bola rolada para Romero. Mas já é o impedimento. Toque na bola do Romero. Mas já não valia. Em função do impedimento sinalizado pelo Elginho. Fila na defesa corintiana. E entregou de lado o André Zilz. De direito. Bate a bola. Sobe. Vai embora. De novo. Para deixar o torcedor do Vasco animado. Uma linda jogada, né? Para enfrentar a marcação da defesa. Ricardo acompanha. Ainda Pedrinho. Liso bateu para o meio. Na pequena área. Martins Silva em dois momentos. Avança mais a risca. Pikachu na resposta do Vasco. Ele caiu. A área dentro. Pênalti. Nelson Fernando Freitas aponta. Pênalti para o Vasco. Pikachu com mãos na cintura. Olhando para o gol. Partiu. Bateu. Autorizado. Vem aí para a cobrança de pé direito. Ele força lá na segunda trave. O Corinthians. Clayson. De primeira lá para dentro da área. Pintou a chance do empate com o Jadson. Saiu no abandono ali. Martins Silva Romero. GOOOOOOOL! No artilheiro! Kelvin levou a melhor. André Zilz ajeitou. Vem a batida para o gol. Aquela chutada pelo piquete. Encostou o Clayson. Mais à frente o Pedrinho vai sair no espaço vazio. Ele cruza! GOOOOOOOL! De novo! Romero! Wagner. Olha o espaço que ele tem para levantar para a área. Passou pelo Pedro Henrique. O Coelho. O auxiliar do Osmar Lóz encostar. Aí veio o Corinthians. Bora na frente. Matheus Vidal. É pênalti! Pênalti para o Corinthians. De novo. Com bastante convicção. O pênalti apontado pelo Deus. Firme. Concentrado. Vem ele. Pé direito. O Jadson bateu! GOOOOOOOL! Jadson! Para o Corinthians. A defesa parou. Romero na cara do gol. Saiu para fazer mais um! De novo ele. Romero. Para o Corinthians.